E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no csgo.net. Depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos lá, 75 dólares aqui na conta dos inscritos aí do chat. Oi! M-T-H-S-T-T. Do lado da Momo e do Gaesk. Tá ali, tá aí. Aí, ó, Clã, quem puder aí, ó, pedir o link. Vou aproveitar e já vou pedir para aquele merchanzinho, né? Comenta lá, deixa o like, comenta, fala que veio pelo Saulo. Para dar aquela moral, né? Para a Dash ver que vocês estão vindo pelo Saulão. Carecudo aí em primeira mão mostrando a nova C4. Carecudo. Vim pelo carecudo. É carecudo, é pelo Saulo, caralho. Vim vai saber quem é carecudo, velho. Minha opinião é que o CS tá tendo muita fuleiragem. Tá começando a estragar o game. Como se esse tipo de coisa fosse estragar o game. Como se o boneco rodar a C4 fosse estragar o game. É só um inspect, relaxa. É para vender skin. Skin de C4 não pode. Sem skin, às vezes, já é difícil achar. Imagina uma C4 verde na Anciente. Aí ele tem razão. Vim pelo cabeça de águia americana. Vim pelo Saulo junto com a Paula Vad... Caralho, olha esse profite no CSGO. Don't Leave Me In Clutch. Trey Redoll virou 115. E não foi o primeiro profite dele, não. Um doll virou 20. Vê quantos tiros ele deu. Cinco. Caralho, esse daqui... Em seis aprimoramentos, ele ganhou duas vezes com pouquíssima porcentagem. Hello, gringo. I have one buffed account here to you. Ban, him, immediately. I have one buffed account here. Ban, him, and Gaesk. E aí, até o Gaesk estão querendo levar junto com o Ban. 75 doll aqui vai virar 105 cupom sonho. 30 doll na... Vamos lá. 105 doll. Começar a abrir as caixas grátis. Nenhum grito? Se não der nenhum... É. Tô tentando nem de falar. Tá lá. 107 dólares. Mano, pega a visão. Pronto. A gente depositou 75. Já ganhamos uma luva de 50 pro inscrito. Então já estamos aí bem e não gostamos... Não... Não gastamos nem o bônus. Depositamos 75. Estamos com 82. E já pegamos 50. Proveble. Hum... Olha, dava pra ter, né? Aí, ó... 250 reais. A luvinha vale. Mano, agora ainda tem 82 dólares aqui na conta do inscrito. Já ganhamos uma luva de 50. Agora eu não quero nem saber. Vai ser tudo na caixa. Cheap Knife Mini. É. Na primeira não veio. Será que na segunda vem? Tá pagando o A de 29 pro Atlético virar e ganhar do Palmeiras. Sai dessa... Sai dessa nóia. Não vira. Não vira. FAQUINHA! Caralho! Mano, a gente depositou 75 pro inscrito. Já ganhamos a luva. Agora ganhamos a faca. A faca não está disponível no momento. Porém, eu vou deixar ela aqui. Ele vai tentando solicitar. Quando aparecer alguma faca, ó, Knife, de menos de 88, quer dizer, eu solicito, tá? E a faca mais barata que está tendo no site aqui é 89 e a sua vale 88. Mas já já aparece alguma por 87, 86. Só não vai vender ela aqui e não vai fazer aprimoramento, nada. Bota pro bolso. A gente depositou 75 e ainda tem 59. E a gente já pegou 140 dólares pra ele. Mano, agora o que eu vou fazer? Eu vou esquipar 10 heads numa caixa barata. 10 heads na caixa Mama Swig. Tava pra ter esquipado em uma mais barata ainda, né? Mas, ó, pegamos skins legais. Show! Vou botar pro bolso aqui. Não deu nenhum grito, era isso que eu queria mesmo. Vamos colocar pro bolso essa USP. Essa M4. Essa Galil. Não vai ter a Galil. A gente pega aqui essa Bison. CZ aqui. Será que dá a opção de trocar por alguma coisa legal? Ah, K Elite Build. Tá valendo pra caralho. Vamos pegar... Essa Glock Candy Apple. A Glock tem a chance de vir uns adesivinhos legais nela, porque ela é bem antiga. Essa não é vender tudo. Vender tudo. Calma que tem a faca do menino aqui no meio. Calma, calma. Confesso que, né? Quase que eu fiz merda. Quase que eu fiz merda. Mas tem a faca dele aqui no meio do bololô. Ele já tá aceitando os itens lá. E agora, clã, tem 42 dólares. Dá pra gente abrir duas caixas covert. Dá pra abrir uma caixa covert. E aí, dependendo do que vier, a gente vende. Se tiver alguma coisa God, a gente busca outra caixa. Ah, veio algo God. Veio algo God. Essa Scout aqui é bem bonita. Ainda sobrou 21 dólares. Dá pra abrir... Duas kawaii. Duas kawaii. Que beitadola, hein? Aí, eu falei de M4 porque eu sabia que ia ganhar M4 agora aqui, ó. Sabia que ia ganhar M4 aqui agora. É tudo programado. Pronto, guys. Ganhamos pro inscrito aqui, então. Balanço geral. Luvinha de 50 doll. Vaquinha de 90 doll. Glock. AK. USP. Famas. Bison. Scout. M4. E UMP. Balanço geral. Tá lá, velho. Ó, ainda não tem outra opção de faca aqui. Se você preferir... Eu não sei se você já tem faca. Deixa eu ver se já tiver faca. Não sei se você... É, eu acho que você não tem faca, né? Não, ele não tem faca. Vale a pena você guardar a faca, meu. Não vende nem troca essa faca, não. Pega uma faquinha pra você aí. Em breve vai aparecer aí. Como você vai saber se já tem uma faca ou não pra você retirar? Pega a dica. Digita knife aqui, ó. Knife. Filtra pra dar mais barata, pra mais cara. Na hora que você vê que tem alguma por menos de 88, 88 e alguma coisa, 88 e 37, pode clicar aqui pra obter e vai aparecer o item pra você aí, pô. Vai aparecer a faca. Show! Tesse gol ponto net, cupom sonho, 40% de bônus. Depositamos 75 dólares aqui pro inscrito. Virou 105. Com o saldo bônus, a gente ganhou a luva. Logo em seguida, ganhamos a faca. E depois, com o restante do saldo, a gente pegou todas essas outras skins pra ele. Inclusive, já tá chegando outras coisas aí, não sei. É, vai aceitando aí conforme as skins vão vindo. Você vai solicitando, vai pegando. Se alguma voltar, você pega de novo. Naquele jeitão. Tesse gol ponto net, cupom sonho, 40% de bônus no depósito. Tamo junto, meu lindo. E parabéns! E aí, wake up, flex, thumb down that, check, no drip this, wet, tell em run it up, no sleep, no rest, might crash, might, wreck, but first I stretch.